MÚSICA 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 Mais uma semana, mais um convidado, mais um nome dos Açores, João Figueiredo. É natural de Santa Maria, escolheu neste momento, escolhe São Miguel para viver. Um homem ligado às relações públicas, desde logo ligar o João Figueiredo é falar em relações públicas. Um homem ligado também à escrita e, claro, à comunicação social. Um jovem com garra, um homem já com alguma experiência, um exemplo, adora a vida quem o conhece. Aproveita ao máximo, dizem os amigos. Vamos ouvir hoje as suas opiniões sobre estes temas, os temas de hoje, como sempre, e vamos começar pelo desemprego, aquilo que afeta a juventude, não é assim, jovem? Sem dúvida, acho que afeta a juventude, mas também já me afetou a mim. E até, de certa forma, é um tema um tanto quanto agri para mim. Porque enquanto passei por essa experiência, julgo que há muito a fazer. Acho que, hoje em dia, os jovens e qualquer pessoa desempregada é tratada somente como um número. E, quando se entra naquela direção regional, acho que as pessoas têm que passar a ser tratadas como pessoas. E ser geridas dessa forma. Por onde é que as pessoas têm que criar o seu caminho? E não é mandar as pessoas fazerem a informação e está o processo resolvido. Ou então convidá-las a serem empreendedoras, que empreendedorismo é um tópico, um tanto ou quanto sui géneros, e que daria muito para falar. Ou então, mandá-las para esse talento enorme, para outros sítios, e migrarem. Isso é muito triste ver que não se aproveita o talento que existe na região. Exatamente. E, ao nível da região, por exemplo, como é que achas que está a educação, o ensino, a aposta nessa educação, no ensino? Tem-se dado passos claros? Não se tem? Eu julgo que a educação, temos que falar, como é óbvio, nos professores. É preciso voltar a dar relevância e a devida autoridade aos professores. Exatamente. Ainda me lembro da altura, João, que na freguesia era o padre, o professor, que tinham a grande importância e os grandes institutos eram o padre e o professor. Portanto, não havia um jantar em que não tivesse o professor da freguesia e o padre da freguesia. Sim, sem dúvida. E até eu, não é? Eu lembro-me da minha infância, para mim, o professor dizia algo e nós tínhamos aquele respeito, não é? Ou então levávamos um carolo. E hoje em dia isso era logo bullying, processos, porrada, vídeos no YouTube, etc. E é muito complicado. E então é preciso voltar a dar essa importância à classe docente. E também, por outro lado, é preciso ver a juventude, incutir os verdadeiros valores neles, mas também atualizar os planos curriculares existentes à realidade social que se vive hoje. Não é criar um programa de cidadania ou algo assim do género que vamos fazer jovens ou homens da manhã. Sim, bem. E aí, essa educação até se calhar torna-se mais positiva. Mas há quem não possa, porque o mercado de trabalho exige muito dessas famílias. E então é preciso pensar nisso. E também há outra questão, que é a questão da formação profissional, que está em voga, investe-se muito, o curso profissional, depois é mão de obra barata, até qualificada. E depois há o ensino universitário, que então por aí temos muito a dizer. Exatamente. Dava um programa para muitas horas. Sem dúvida. Se de alguma forma, João, pudéssemos ligar aqui a pesca e a agricultura, que são os próximos dois temas, qual é que achas que é essa a realidade em termos dos Açores? Eu acho que em termos de pescas, temos que pensar numa maior fiscalização. Investe-se cada vez mais, o mar é um recurso espetacular, vivemos rodeados do mar e temos que apostar nessas potencialidades, mas no entanto também temos que ver que há muitas atividades marítimas ou turísticas que acabam por usurpar dos recursos existentes. Então é preciso fiscalizar todos esses processos. Quanto à questão da lavoura, eu acho que temos uma entidade que anda e tem uma grande atitude, que é a Associação dos Agricultores de São Miguel e o seu Presidente Jorge Rita, faz um bom trabalho, está atento às realidades, se calhar até mais que as entidades do nosso governo. Foi capaz de dominar um recente programa em que só se falou em vacas, por exemplo. Sem dúvida. E foi um bel naco de carne. Exatamente. Em cima da mesa. E acho que temos que repensar essa questão de vivemos numa região ultraperiférica e as nossas especificidades têm que ser salvaguardadas. E os nossos eurodeputados, o nosso governo regional, o governo do nosso país, têm que pensar nisso. E acho que o futuro passa por aí. Se somos uma região ultraperiférica, as nossas necessidades têm que ser salvaguardadas nesse sentido, não pelos interesses superiores da Europa. Exatamente. Entrando aqui nesta questão dos produtos regionais, por exemplo, se alientavas um ou dois, apostas na exportação, por exemplo? Eu acho que sim. E há aqui uma questão que é, acho que os produtos regionais têm que ser cada vez mais competitivos. Isto não é criarmos, por exemplo, em termos turísticos, uma marca Açores, que é em termos turismo, mas também há aquela questão de que essa marca Açores tem que estar ligada aos nossos produtos regionais. E essa competitividade também passa por, em termos de preço, vamos imaginar, não podemos chegar a Lisboa, a outro destino qualquer, e ver os nossos produtos a preços mais acessíveis do que aqui. É óbvio que, com a questão e a consultoria atual da crise, os açorianos não o queiram, de certa forma, consumir. Mas isso também é uma questão de mentalidade, saber estar e posicionar-se no mercado. E eu sou um boligista da quima, da laranjada, do atum, dessas coisas todas. Mas é do género. Quem está à frente desses projetos, por exemplo, os próprios licores, acho que é um projeto interessante, melhor do que apote. Acho que eles estão bem posicionados, estão a entrar em mercados muito interessantes, mas é uma empresa familiar, mas que está bem enraizada. E acho que é um bom exemplo nesse sentido. Aquilo que deve ser feito, exatamente. João, se me permites agora, desafiava-te a falar sobre as tarifas aéreas, inserindo aqui um pouco das low-costes. Nós, que somos até naturais de ilhas mais pequenas, vamos beneficiar pouco com os low-costes. Apesar de estarmos em São Miguel, mas se imaginarmos um colega nosso no Pico, em Santa Maria, vai beneficiar pouco. O que é que achas dessa questão das low-costes, por exemplo, ou mesmo dos voos em Terilhas? Eu acho que a questão das tarifas aéreas está em voga, não é um tema muito quente ainda. Acho que é positivo para os Açores, temos que ver isso. Temos que ver que os Açores são novilhas e temos que catalisar para a região, de alguma forma, e neste caso, para a capital açoriana, São Miguel. Nesse aspecto, não ponho em causa. É verdade que as outras ilhas também necessitam de ter essas vantagens e o acesso e a porta aberta para a restante chegar lá fora, não é? Mesmo assim, eu dizia isso, eu tenho necessidade de culturalmente ter acesso a determinadas questões. E acho que as low-costes vão permitir isso, mas também não podemos esquecer o outro reverso das questões, que é... Nós vamos receber muitas pessoas. Por exemplo, agora vai ser possível alguém que chegue, por exemplo, a Lisboa, que está na moda, não é? Vir aos Açores dois, três dias em low-coste. E isso vai ser muito bom. É verdade que mais do que, se calhar, o açoriano ir lá, nós vamos receber muitas. E vai haver um crescimento económico, desenvolvimento da região, e isso é extremamente positivo. Há muita coisa que se pode dizer relativamente a isso, o próprio desemprego que advém desta questão, da própria reestruturação da SATA. E isto é um assunto agridoce, mas no fundo temos que pensar a longo prazo, isto vai ser muito positivo para a região, e qualquer açoriano que, de certa forma, tenha amor à sua região, vai ter que reconhecer que São Miguel pode ser mais desenvolvido e se investe muito em São Miguel, mas São Miguel é aquele que oferece também as melhores condições para isso. E, vamos lá ver, porque depois no futuro... Acabar de alguma forma que aquele barris mantigo, a terceira tem que andar a passo com São Miguel, por exemplo. Sim, não é pelo facto de São Miguel ter agora a questão das loucosas, que São Miguel e o Pico, que são ditas concorrentes, que também terão que ter. Não. Há de se arranjar uma outra estrutura, em termos de ligações, para também combatar isso, porque, não é óbvio, quando o sol nasce é para todos. Exatamente. Falar em Assurda, falar em belezas naturais, salientar três, quatro, aquelas que... Que eu mais gosto. Exatamente, que mais gostas. E que recomendarias para visitar? Olha, Bahia de São Lourenço, Santa Maria, logicamente, Praia Formosa. Por exemplo, eu sou mariense, mas adoro a Ilha das Flores. Adoro aquela virgem, o lado virgem daquela ilha. São Miguel também tem essa beleza, como é óbvio para oferecer, mas não tem aquela ruralidade, aquele lado pacato. Trocavas a cidade pelo campo, João? Não. Não, porquê? Porque sou um jovem muito como os Polita, gosto da confusão, gosto disso, porque também sou ambicioso, e no campo... As ambições são diferentes, são diferentes. É diferente, sim. Não, eu sou cidadino, sem dúvida. Muito bem. Em relação à gastronomia, João, salientas algum prato que gostes muito dele? Eu sou um bom prato, não é? Gosto de comer, nota-se, não é? Mas a questão, olha, o que é que eu posso dizer? Adoro bacalhau, adoro lasanha, adoro um bife arregional, recomendo o bife da Associação, Galê, Galcides, aquela gente toda. Todos os bifes... Com a carne dos Açores? Sem dúvida, é muito boa. Mas também sou mais carnívoro do que peixe-chivro, digamos assim. Exatamente. João, se pudesses dizer três ou quatro coisas sobre a governação dos Açores, em três ou quatro palavras. Oi. Diria que... pensei que fosse ser mais positiva. Isto porquê? E a dita reestruturação ou remodelação que se viu, não é? Vem demonstrar que, se calhar, não foi assim tão positiva quanto isso. A estratégia criada não alcançou os resultados pretendidos. O que é que eu posso dizer mais relativamente a isto? Acho que o facto de termos muito desemprego, a economia não crescer, haver muita pobreza ainda, é lógico que os objetivos não estão alcançados. Gerir um governo, ou ser governo numa altura de crise, é complicado. E depois a promessa de, de certa forma, os impostos no próximo ano, ou neste ano já, não é? Pois, ano novo, ainda não entrou. Exatamente. Ainda estamos a aclimatizar. Vamos lá ver se isso não passa de uma promessa eleitoral, porque as eleições estão aí à porta e sabemos que muitas obras vão ser inauguradas e essas coisas. E acho que revejo um bom líder em Vasco Cordeiro, mas a sua estrutura não atingiu aquilo a que se propôs. E vamos lá ver o que é que vai. Muito bem. Não defendes como nosso primeiro-ministro a imigração? Claro que não. De longe, é tanto que eu ainda aqui estou, não é? Exatamente. Estamos aqui. Por isso, não desisto da minha região e sou contra, sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Portanto, o futuro dos Açores passa pela? Passa pelo turismo, pela meritocracia, acabarem com os taxos que andam por aí. E, acima de tudo, acho que é saber receber o turismo que vai vir aí, salvaguardar os recursos e a beleza natural que nós temos, que isso é uma mais-valia. Também aproveitar a questão do recurso mar, que é muito importante, implementar políticas sustentáveis de, de certa forma, possam legislar nesse âmbito, não é? Porque isto é mesmo assim, temos que pensar nas gerações vindouras. Acho que é por aí. A verdade é que o empreendedorismo é uma máxima, mas é um processo também muito burocrático e que tem que ser também repensado. João, um livro, uma escolha tua, uma mensagem que queiras deixar? Eu até trouxe para mostrar a publicidade. Este livro é de Daniel Gonçalves, reside em Santa Maria, é poesia, eu adoro poesia e livros de crónicas. Este livro vai ser também lançado brevemente aqui, é uma edição especial, capa dura. Porquê que eu gosto disto? Porque o autor escreve muito bem, não é? Obviamente, mas também tem o pormenor de fazer a página, a paginação, neste caso, o todo o design. E todos estes pormenores fazem... O que faz do início ao fim? Esquematiza? Sim. O que faz mesmo? Muito bem. Tudo, tudo, tudo. Só manda depois imprimir. Exatamente. Só isso é que ele não faz. E então, acho que esta poesia reanimada de Daniel Gonçalves, que é o próximo livro a ler, porque acabei de ler o livro Michórdias Temáticas de Ricardo Arujo Pereira, por isso que são duas coisas que eu gosto muito. João, relações públicas para acabar com o nome de Deus, está de ser. Como é que nós estamos hoje a esse nível dos Açores, por exemplo? O cenário já foi mais negro. Podia ser melhor. Também a reestruturação da Universidade dos Açores, se calhar não abona muito a favor, quer-se fazer muitas mudanças, pensa-se muito no dinheiro. A Associação de Relações Públicas dos Açores, da qual a ex-presidente, tem dado um contributo importantíssimo para essa divulgação. Sim, já fizemos cinco anos, estamos a entrar no sexto ano de vida. Muitos contactos já foram feitos, muitas iniciativas foram levadas a cabo, a imagem não é a mesma. E uma coisa positiva que temos que ver é o perfil de um profissional de Relações Públicas que tira uma licenciatura na nossa Universidade, ou em outra, adequa-se muito bem ao mercado de trabalho. E essa polivalência é muito boa. É óbvio que nem toda a gente exerce aquilo que deveria, é tal que está o desajustamento entre a formação e depois o mercado de trabalho, e nesse aspecto acho que a Universidade e o nosso Governo Regional têm que repensar também essa estratégia a nível de educação. Muito bem, gostaria que terminasses com uma palavra, com uma frase, que é característica nas Relações Públicas, João, gostaria que a dissesse, porque faz-se questão, já há anos que eu ouço e partiu de ti essa frase. Sem dúvida, as Relações Públicas são o capital e o capital neste caso não é o financeiro somente, é acima de tudo o humano. Muito bem, estivemos com João Figueiredo, um convidado, várias opiniões, as opiniões dos Açores para os Açores. Hoje, aqui na Tabacaria Açoriana, vos mando um grande abraço, aqui do programa 12 Temas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho